Olha lá, olha lá, olha lá, tem que empatar, ir pra frente pra empatar, vamos pra frente pra empatar, tem tudo pra empatar, não pode dar moleza de jeito nenhum não, não pode dar moleza, olha lá pessoal, o time de azul tá aí sim, o time de azul tá aí sim, tá jogando um bolaço pessoal, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, eita pessoal, poxa, tá dominando o jogo o time de azul pessoal, tá dominando o jogo, viu aí? Poxa, o goleiro tá levando uma sorte, olha lá, olha lá, o gol de adeus pessoal, é 5, 5 a 2 pessoal, pro time de camisa azul, 5 a 2 pessoal, é, hoje a goleada é grande pessoal, hoje a goleada é grande, poxa, vamos lá pessoal, vamos lá pessoal, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o menino de camisa vermelha pessoal, estão brincando demais com a bola pessoal, estão brincando demais com a bola, aí não pode de jeito nenhum, pra entrar no sufoco, entra brincando, se brincar, a goleada é maior, 5 a 2 pessoal, é, 5 a 2, olha lá, olha lá, poxa, escorregou, perdeu pessoal, olha lá, tá soltinha a adeus, a adeus tá soltinha, olha lá, Beto lá na frente, olha o sexto, olha o sexto gol pessoal, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, quem vai, quem vai, quem vai, chuta no gol dessa, chutando gol, chutando gol, chutando gol, chutando gol russo, quem vai, quem vai, quem vai, tá dominando o jogo pessoal, piba aí, piba aí, piba aí, piba aí, piba aí, olha lá, olha lá, oxa, tem camisa azul, tá dominando mesmo pessoal, tá dominando mesmo, piba aí, piba aí, piba aí, tá sozinho Beto, tá sozinho Beto, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, oxa, vai brincar demais pessoal, termina perdendo, olha lá, a chuva tá chegando, tá, tá chovendo, tá chegando pessoal, tá chovendo pessoal, aqui ó, tá chovendo bastante aqui pessoal, em Freixeira, poxa, é o tempo dela pessoal, o tempo da chuva pessoal, é, muita chuva aqui enxagrando pessoal, valeu, 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 um golaço pessoal, do vídeo russo pessoal, de cobertura pessoal, o goleiro não riu nem o azul pessoal, 5x3 pessoal, dá pra empatar ainda pessoal, dá pra empatar ainda, 5x3 pessoal, é, hoje o bicho tá pegando, é, 5x3 pessoal, é, dá tempo empatar ainda pessoal, dá tempo empatar ainda, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, puxa, se brincar empata o jogo ainda pessoal, se brincar empata o jogo ainda, olha lá, olha lá, ataca agora pessoal, olha lá, ataca agora, a Deus tá sozinho aqui, olha lá, olha lá, olha lá, Olha lá, olha lá, vamos lá Brincar, tem que correr, menino, tem que correr Vamos lá, Igor, vamos lá, Igor Vamos lá, Igor, vamos lá, Igor Olha lá, olha lá, Jorge está sozinho Jorge está sozinho Puxa Eita, pessoal, valeu mesmo, pessoal É, valeu mesmo, pessoal É, escantei, pessoal Putinho, camisa vermelha, olha lá, olha lá, senhor Olha lá, senhor Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Puxa Olha o quarto gol, pessoal, olha o quarto gol, pessoal Dá a moto fazer o quarto, dá a moto fazer o quarto gol Vamos lá, senhor, na hora Vamos lá, vamos lá Puxa, pessoal Estou verteiro, pessoal Escantei de novo, pessoal, escantei de novo Escantei, pessoal Escantei, pessoal Olha lá, olha lá Olha lá, quem vai, quem vai Puxa Puxa vida, pessoal Jorge perdeu um golaço, pessoal Jorge perdeu um golaço Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Puxa Olha lá Eita, poxa, pessoal Estou verteiro, pessoal Valeu, pessoal Obrigado mesmo, pessoal Valeu mesmo